Nós estamos agora numa tradicional fazenda de café de Bragança, uma fazenda secular no cultivo de café. A partir do ano de 1960, mais ou menos, a cafeicultura perdeu a força que teve e entrou em declínio. Foi devido a mudanças na legislação trabalhista e dificuldade de mão de obra total. A associação foi feita por um grupo de cafeicultores que quiseram resgatar a fama e o café fino que era produzido aqui. Bragança já teve cooperativa de café no auge, era muito importante. Depois, cada produtor diminuiu muito o número de fazendas produtoras e sitiantes. Muitos saíram da atividade, foram para outras atividades. Os que ficaram procuramos nos fortalecer, promover, vamos dizer, inovação constante e busca de mercado externo para café também. Quando surgiu a ideia da associação, nós procuramos o SEBRAE, que foi muito, está sendo importantíssimo para a associação. Nós somos um grupo de cafeicultores. A nossa intenção é unir forças, porque sozinhos nós somos mais fracos e unidos nós somos mais fortes. Nós ganhamos em escala, troca de experiências. Então a ideia nossa desde o início é essa. Nós temos uma melhoria na qualidade do produto. O foco é sempre o café especial. De cara, isso aí já nos trouxe alguns benefícios, como participação em eventos. O custo, por exemplo, individual seria difícil até de participarmos, mas em conjunto facilita muito. O mais breve possível, o nosso café, os associados aqui de Bragança, esteja nos melhores mercados do mundo. Uma coisa ajuda a outra, a vontade de querer fazer e a parte profissional, porque sem ela nada funciona. Nós estamos aqui em uma fazenda bocaína, uma fazenda tradicional da Bragança, uma fazenda muito antiga. Nós temos aqui, na Casarão, tem dados de 1863. Dá para ver aqui, no terreiro tradicional, e lá atrás ele já começou a fazer terreiros para a secagem elevados. Muito importante para conseguir realmente um nível de qualidade do café bem mais alto. Então este é um café não mais como commodity, mas como café com outros valores. Tem que ter experiência do passado e tem que ter ajuda tecnológica via, por exemplo, o Sebrae. Então o que se saca com isso? Você saca os valores do gênio do café. E você não está falando mais, simplesmente, café, café. Cada lote, cada ano de café, ele é diferente. E esses somatórios de pequenos detalhes que você tem que manter sob controle, faz a diferença. Em torno a ser, você transforma o café, café de despensa, para um café especial, agradável, que até você pode comparar com a coletividade. Porque tomar um café assim com seus amigos, conecta com a gente. O trabalho do Sebrae São Paulo hoje, dentro da Associação dos Cafeicultores hoje, é trazer ações, tá? Ações como marketing, finança, tecnologia, tá? Todo esse trabalho que a gente traz, oficinas para esse público, especificamente. Foi montada essa associação em tempo recorde, na verdade. A comercialização do produto deles, através de fronteiras do Brasil, tá? A nossa proposta é trazer mais, muito mais para eles. Esse é o nosso futuro. Essa é a vontade que a Associação dos Produtos Cafeicultores quer.